O que é isso? O que tá acontecendo ali? Tava de noite e eu simplesmente dormi pra poder começar o meu vídeo. O que foi aquilo? O nome do item é corrupção. Pode trocar desse mob, desse mob, desse mob, disso, desse mob, desse e desse. E também desse. Credo, será que tem um cemitério aqui embaixo, não tô ligado? Querendo Deus, pai, que lugar lindo não é coisa boa não, viu? De qualquer forma, o que vocês viram no título não é mentira. A gente vai fazer uma espada do Avaritia. Mas antes, eu queria pegar esses pão aqui que dá muita, mas muita regeneração. E vamos simplesmente guardar os coitados, junto com o meu estoque extra. Porque a partir de agora, a gente só come Hidra Shop. Pra quem não tá ligado nas Hidra Shops, eu tenho elas porque recentemente eu fiz a minha primeira singularidade. E eu até que gostei de mexer um pouco com Avaritia. E por mais que a espada do infinito, que é a espada suprema de todas, esteja um pouco muito longe de fazer. Até porque tem que ter todas as singularidades. O Avaritia tem mais uma espada. E talvez você não saiba dela. Mas, nós vamos fazê-la. E a minha dúvida é o seguinte. Qual dessas espadas você acha que dá mais dano? A espada de roubo de vida. Que usa o item mais sário da tua Light Forest e a mais difícil de conseguir. A espada de Fiery. Que faz você tacar um fogo praticamente infinito nos inimigos e é muito forte. Ou, literalmente, uma espada de pedra só que grande. Eu sei que pode parecer loucura aí. Essa espada e essa daqui são surreais de da hora. E com certeza muito poderosas. Mas sei lá porque eu acho que a espada gigante deve dar mais dano. E eu sei que não faz sentido porque ela é só de pedra. Então vamos fazer assim. Se essa for a espada que dá mais dano, você se inscreve e deixa o gostei no vídeo. Fechou? Bom, vamos começar pela Fiery, que é a menos difícil de fazer. Vamos lá e... Bunk! Ela deu 18 de dano. O dano de fogo extra que ela dá não dá pra contabilizar. Então vamos ignorar ele. Então foi 18. A espada de roubo de vida. E... 15? Foi menos? É, só que assim, 18 é quase hit kill. Se você não sabe, o hit kill é você derrotar alguém em um único tapa. Eu acho difícil essa espada superar. Mas, bom, a bosta é a bosta, né? Então, com licença. Eu tenho que sair da câmera, peraí. Assim. Bom, o nosso recorde atualmente é 18 de dano. Se for mais que isso, vocês têm que deixar o gostei. 24! E... GG! Ah, você vai ter que pagar sua promessa, hein? Deixa o gostei e se inscreve, fechou? De qualquer forma, voltando para a nossa espada. Como ela é uma espada do Avaritia, ela não se faz numa bancada de trabalho comum. E sim, na bancada de trabalho extrema. O craft dela é tão grande que quase não cabe na minha tela tudo. Fica até cortado meus itens. E o primeiro item para fazer a nossa espada é esta barra aqui de Cristal Matrix. Para fazer ela é até que simples. Duas estrelas do Nether e quatro Diamond Letts. Que é quatro diamantes e um scrap de Netherita. E assim, até seria bem fácil fazer ela. Se fosse uma. A gente precisa de dez. E bom, no caso então, a gente vai precisar de quarenta de trito ancestral e cento e sessenta diamantes. Eu acho que os diamantes eu tenho, vamos ver. Eu tenho cento e dez, é quase a quantia necessária. Com uma poção de x-ray de diamante. E essa picareta aqui vai ser rapidinho para conseguir. Por mais que eu já minere extremamente rápido. Assim que se tem uma cafeteria que dá efeitos especiais. Será que tem alguma coisa na cafeteria dela que vai a gente minerar mais rápido? Isso é muito bom. Dá licença, boa tarde. Ah, não tem. Mas sabe o que seria muito bom? O quê? Você achou que ia falar alguma coisa? Eu fiz uma pergunta. Por que eu tenho que responder todas essas perguntas? Vocês nunca pararam para pensar que o youtuber sempre faz as perguntas e dá as respostas? É o dilema, né, gente? É o dilema da vida. E olha, quando a gente come essa carne aqui, dá uma regeneração rapidinha. Coisa boa, né? Bom, eu já tenho um pack e quarenta e seis diamantes. É cento e dez diamantes. Eu preciso de no mínimo cento e sessenta. Porém, um eu já tenho. É, mas era só um mesmo. Vou ter que usar a poção. Só vou descer um pouco mais antes para estar mais perto da bad rock. Bom, acho que mais perto do que isso não tem como. Tá na hora da poção. É, a poção acabou, mas eu peguei muita tralha. E agora, como qualquer pessoa normal, depois de eu pegar um diamante, é só eu esquentar eles. Tô usando, tô usando. Vou até pegar esse chapéu aqui de pokémon. Pra vocês lembrar que eu sou uma topeira. Nossa, mas não gostei desse aqui não. Eu vou usar meu chapéu do palhaço sorriar. Enfim, a gente precisa encantar essa picareta. Com fortuna. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Vem pra aí de primeira toda vez, né? E eficiência cinco. Mas esse servidor aqui só fica de noite, cara. Pelo amor de Deus. Parece que o dia dura três minutos e a noite dura pra sempre. Mas agora que fizemos uma picareta de eficiência e temos um diamantinho, a gente faz um pilar. Coloquei até uma câmera pra nós ver o pilar de diamante subindo. Será que em algum momento eu vou ficar invisível? Pior que eu tô achando que eu vou, hein? Em breve. Qualquer momento. Ih, fiquei. Mas foi um pack. Agora nós devemos quebrando também. Invisível mesmo, não tem problema não. Pior que os diamantes que tá caindo nem tá aparecendo, né? Quando que vai aparecer, será? Ou só não tá caindo mesmo, né? Bom, já deu mais que um pack. Olha, eu quebrei um pack de diamante. E deu um pack 49 e aqui tinha 44, se não me engano. Deu dois packs e três, eu acho. E agora que a gente tem todos os diamantes, é bem fácil. A gente só precisa de 40 detritos de netherita. Então, nether... Ué, ué, detrito. Ah, mano. Antes de... Não é possível que dois episódios seguidos sobaram minhas netherintas. Ô, gente, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, galera. Por favor, gente. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso aí. Bom, pelo menos eu tenho as poções de netherita. Então... Vamos lá. Bom, com as nossas duas poções, a gente conseguiu 49 detritos. O que significa que... Opção A, sobrou um nove pra depois. Opção B, sobrou alguns pra depois. E opção C, algum meia boca vai me roubar de novo. Enfim, vamos acelerar aqui. E temos as 40. Pega os diamantes e coloca aqui. Temos 40 diamantes e let's. E por mais que pareça loucura, agora a gente só precisa enfrentar 21 Wither Boss. Pra nossa sorte, bem aqui, a gente tem uma farm em apenas um bloco. Aonde a gente tem um spawner infinito de Wither Skeleton. Então, meio que eu tenho todas as cabeças que precisa. Sobrando. E você pode até estar pensando. Lajota, por que você só não faz uma jaua e coloca um Wither Boss? Sério assim, senhores. Aqui é Lajota PVP. A gente vai fazer uma espada da Varitia. Precisamos do ritual certo. De um desafio à altura pro cara da espada. Nós vamos fazer este item. Nós vamos matar todos eles. De uma vez. Tomara que não dê ruim. Assim, eu não tô a pessoa mais confiante do mundo. Mas eu quero arriscar. Acho que vai ser legal. E é por isso que eu preparei um local pra isso. O nome dá um pouco de medo, né? Mas é uma coisa boa. Vai ser aqui que a gente vai derrotar eles. Ou que eles vão derrotar a gente. No final de tudo, eu só espero que dê tudo certo. Ah, e eu também não posso demorar muito não. Eu fiz algumas camadinhas aqui de obsidiana. Mas é Wither quebra, tá? Tcharam! Tô começando a me arrepender. A cada cabeça de esqueleto que eu coloco aqui é uma gota de medo se aumentando na minha alma. Tá? Acho que tá na hora, né? Boa sorte pra mim. Meu Deus! Não dá pra criar todos. Um já foi, eu acho. Eu não cheguei a perder nenhum dos meus corações vermelhos. GG. É, né? E eles quebraram só com a obsidiana. Isso que também não tá muito mal, não. Ó, e eu ganhei um troféu de derrotar o Wither. Que legal! A chance de ganhar um é de 0,75%. E eu vou guardar esse coração amarelo. Porque eu descobri que com esses corações dá pra fazer um colar aqui de coração. Que aí tem uma espada com isso também. E espada eu gosto. Ah, nasceu um zumbi ali. Eu até esqueci de equipar minhas botinhas. Minhas botinhas é mó legal. Nós fazemos ficar mais rápido. Ah, eu ative sem querer. Peraí, peraí, sem querer. Ativa os outros aqui. Ah, não vai dar não. Vou ter que derrotar esse daqui. O pior é que é muito fácil. Chega a ser sem graça. Ah, mas pelo que eu tô vendo aqui, mesmo que eu tivesse conseguido a façanha de enfrentar todas de uma vez, não ia ser difícil. Pelo que eu entendi nem a explosão dele também no trabalho. De qualquer forma, todas as nossas barras de Crystal Matrix, que é um dos minérios iniciais aqui do Avaridia, estão prontas. Dez barras. Aí, só pra não ter que derrotar mais um Wither, já que não dá nem dano. Ô, de casa, tá aí? Oi, tô sim. Ô, amigo, me dá uma Estrela do Nether? Claro, eu tenho uma farm gigantesca. Não sei se você viu aqui. Pode pegar a vontade. Então, eu tô ligado que você tinha mais não saber se podia pegar. Eu fui derrotar os Wither, cara. Eu juro pra você. É difícil, né? Não, pode. Não, é difícil pegar a Estrela do Nether. Você pega só uma. Ah, então. Eu derrotei, eu spawnei uns 15 de uma vez. Aí, eu só sentia fome. Não apanhava, não demorava pra matar. Eu falei, ah, que negócio chato, né? Não quero matar o Nether. Eu falei, ah, vou pedir pro Alex. Fica tranquilo que eu vou resolver o teu problema. Pode pegar aqui à vontade. Já tem quantidade de Fidel pra você aqui. Bota a fé que faltava só uma. Sério? Eu matei 20 Wither, cara. Mas, obrigado, viu, amigo? Pediu, mano. Tamo junto demais. Pronta já aqui, ó. Precisa não? Aqui, ó. Ih, tu suga os itens. Mas, já ajuda demais, viu? Obrigado, amigo. De nada, tchau. Ó, ele deu até uma mais do que eu precisava. Ele não tem farm no celular do Nether, porque ele fez a singularidade disso. Mas, eu queria um pouco de desafio. Mas, agora, a gente tá mais próximo do que nunca de fazer a nossa espada do Avarígia. Pois, já temos ossos, estrela do Nether, barra de cristal matrix, e duas madeiras da selva. Porque nós é selvagem. Ah, mentira, porque precisava só de um tipo de madeira mesmo. Qualquer uma servia, tá bom? Mas, eu quis fazer piada. Eu acho incrível como minha bota e minha armadura tem todos os encantamentos do mundo. Eu derroto os bichos numa só. Mas, eu não tenho o encantamento de andar rápido na areia da alma. É que, ele só dá pra conseguir com o livro. Não dá pra conseguir encantando. Então, meio que é muito difícil. Vai matando a próxima dos que importa, meus parça. Tamo aqui pra derrotar a Blade. Uh, o que é isso aqui? Ué, dá pra fazer uma tocha. E um cajado. Tem espada? Tem espada? Eu sou o cara da espada. Tem espada? Ah, nem tem espada. Bom, de qualquer forma, já temos o suficiente. Uh, vou conseguir um chapéuzinho. Pera, vamos pra casa. Esse aqui é o Sonic. Que feio. Olha esse Sonic aqui. E o outro vira uma planta. A planta faz isso? Bom, deixa eu transformar tudo aqui em pó de Blaze. E, meus amigos, vamos craftar a primeira espada do Avaricia. Com uma estrela do Nether aqui. Dois troncos como cabo. Ossos como parte que segura o cabo. E dez barras de cristal Matrix. Pra dentro delas, o fogo do Blaze. E o fogo mais quente do Minecraft. E com isso, temos a espada do Crêmio Flamejante. A primeira espada do mod do Avaricia. E agora que nós temos ela, só do Zesta começar o nosso Museu da Espada.